Antônia Fontenelle detona Mayra Cardi, ex-mulher do Artur Aguiar após aparecer abraçada com Tiago Nigro do canal Primo Rico e dizer, desejo todos os dias da minha vida ser submissa a esse homem. Antes de irmos para o vídeo já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia. Olha, aí eu prometi pra mim que eu ia me abster, assim, o máximo que eu pudesse, de um monte de assuntos polêmicos e de coisas que não me levam a nada. Mas esse vocês vão entender o porquê que eu vou opinar aqui. Tô desde cedo pessoas me mandando chamadas de uma matéria, é Mayra Cardi abraçada ao novo namorado e falando, eu desejo todos os dias da minha vida ser submissa a esse homem. Então assim, Mayra, você que impulsiona mulheres, você que fala pra mulheres, você que ganha milhões com mulheres, fazer uma declaração dessa é um desserviço, porque do lado de cá eu fico ajudando mulheres que tomam porrada de macho escroto, tá? Mulheres que sofrem na mão de machos escrotos, mulheres que são submissa por N motivos e você que teoricamente inspira outras mulheres, fazer uma declaração dessa. Então a pergunta que eu me faço, como que mulheres conseguem aportar dinheiro numa outra mulher que fala uma coisa e faz outra? Numa mulher que diz inspirar outras e faz uma declaração de merda dessa. Eu desejo todos os dias da minha vida ser submissa ao macho. Que merda é essa? Sem falar que conheceu o cara ontem, sem falar que tá namorando ou assumir o relacionamento há dez dias. Você devia, você já tem idade, Mayra, pra pensar. Devia ter vergonha na cara de fazer uma declaração dessa. Isso não é pessoal, tá? Isso aqui é de mulher pra mulher. Isso aqui é de uma mulher que fica sem ganhar um real, porque eu não cobro nada de ninguém pra fazer isso. Todo santo dia, infernizando os meus amigos promotores, os meus amigos delegados, as pessoas que trabalham na segurança pública pra ajudar mulheres que tomam porrada de macho escroto. Isso não é uma declaração que ajuda ninguém. Tô muito puta com a senhora. Muito decepcionada. Decepcionada então nem se diz, né? Decepcionada nem se diz. Porque você já veio no meu canal, você já falou coisas terríveis, você já voltou atrás e agora você de novo isso. Fique sabendo, Mayra, que tem pessoas que pagam pra te seguir e não é pouco. Nós duas sabemos disso, né? O Brasil sabe disso. Então uma declaração dessa não ajuda ninguém, tá? Só atrapalha. Inclusive atrapalha o meu trabalho. O que que você tem com isso, Antônia? Tenho isso. Atrapalha no meu trabalho de mulheres que são submissas por N motivos e aí vem uma influencer poderosa dizer que quer ser submissa de um cara que ela conheceu ontem. Me poupe, Mayra. Dá um tempo, tá? Se o nome disso é marketing, faça o seu marketing sem prejudicar as pessoas. Porque esse tipo de declaração prejudica as mulheres fracas de cabeça.